Eu vim da filosofia das artes marciais, eu vim da filosofia do jiu-jitsu, então eu aprendi a respeitar meus adversários e parceiros de treino, então eu não costumo dar aquela encarada forte, não tem crença. Cláudia é o número 1, eu sou o número 2, e Cláudia, ela é um bom lutador, muito forte, muito difícil, eu só perdia uma vez na minha carreira com o JJ, então eu espero que depois dessa lutada, eu vou lutar com o Jan novamente. Antes eu não assistia nada, eu ia lá e lutava. Eu treinava, ia aprendendo o que dava pra aprender, e lutava no jeito pra não lutar, mas hoje em dia eu aprendi que tem que estudar sim, tem que ver vídeos sim, tem que ver as falhas, tem que ver os pontos positivos e os pontos negativos. Ah, eu vou smushar a sua face, muito, muito ruim. E eu gosto da sua roupa. Ela olha muito legal. É uma luta, todo mundo estuda campeão por muito tempo, então eu tive que me manter, pelo menos vencendo, e vencendo bem, né, a gente vira um alvo, chegou a um ponto que todo mundo já me conhecia, sabia meus estilos, sabia minhas armas, então a gente sempre procura inovar cada vez mais. Eu preciso ser confiante, eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá e fazer o trabalho feito, sabe? Primeiro é sobre ele, sabe? Ele está no seu país, no seu quarto, eu não posso esperar para chegar lá e fazer o trabalho feito. Mas eu acho que agora essa luta vai ser bem agressiva, é um cara que procura a luta, né? Então se ele não mudar o estilo dele, pode ter certeza que eu vou pegar. Man, vocês estão felizes em ter um hawaíano no carro, agora vocês tem dois, e esse maluco é meu parceiro, então é ótimo, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para ir, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para ir um pouquinho mais rápido, então tune in. Estamos em um país lindo país, sabe? Outro país, vejo as pessoas, vendo a gente, o modo que vive aqui. Então, você tem que disfrutar, né? Então já consigo, lembrei, tá? Só um tempo em um tempo, sabe? Não há nada a preocupação, sabe? Temos que pagar o trabalho, não há tempo para manter meu peso e desigirar os momentos de futebol, para fazer isso, conserto nesse trabalho para manter meu peso e fazer uma minimalização, Você tem que pagar para me assistir agora, 3 de junho, live no pay-per-view, UFC 2.12, vamos lá! Você tem uma diferença muito grande na pessoa que está fazendo aquilo. Ele tem que acreditar que aquilo vai dar certo, né? E para se submeter aquilo que você está fazendo. A gente fez uma hiper hidratação essa semana inteira, né? Ele tomou a semana inteira 6 litros de água por dia. Hoje só que é a véspera que a gente reduz para 2. Ao longo da experiência da tua vida inteira, de tantas vezes fazer isso, você vai falando as coisas e as coisas vão acontecendo. Então é com isso que você vai ganhando a confiança do atleta. Vai, vai! Não, o Dada querendo forra. Eu estou impressionada com como eu estou me sentindo, sabe? Estou comparando aqui com os outros campos. Nessa altura do campeonato, eu estava muito mal, me sentindo cansada, com dor de cabeça. Estou me sentindo super bem, estou impressionada, realmente. 25 anos atrás, nós costumamos fazer a mesma coisa, ter nossos lutadores puxar muito peso no último momento. E agora, fazendo isso de uma maneira melhor, com um médico e um nutricionista, é muito mais fácil para ela. Ela tem mais força e energia, sabe? Tudo bem para a luta. Cadê seu pombu, Claudinha? Cozinha de pombu, então tá. Sumiu tudo. Ah, é uma perfeita aqui. Eu vou comer, beber, beber. Eu vou ficar muito feliz. Hoje eu não posso comer o que eu quero. Eu preciso comer saudável, boas coisas. Mas amanhã... Cheio, cookies, brownie, chocolate... Hoje eu posso comer chocolate, mas escuro chocolate. Procedimento de hidratação. Agora Carolina tem um chão, apenas 1 kg hoje, então é mais fácil de cortar peso. Então parece que vai ser bom. 1,15. Cláudia Gadelha. 1,16. 9,45. Max Holloway. 1,45. Hold it for me, Max. He's right here, man. 10 more seconds. You guys go see tomorrow night, baby? Where he at? . 1,45. Hold it for me, Max. OK. Oh, what's up, what's up? Where's my cupcakes, my man? Yeah, baby! Woo-hoo-hoo-hoo! They went from New York to Hawaii, and then flew to SF, to Houston, then to Rio. Yeah, so, about halfway around the world. But we'll do whatever we have to do to get Max's coffee. How much do you have to try to get it? It tastes like hard work, dedication, and sacrifice. I sacrificed a lot in this camp, man. My fat ass had to do a bunch of running that I didn't want to do, but we're here now, and we're eating cupcakes. Fight today, you fat ass! Holy shit! I don't have any doubt, right? I don't have to say anything. I don't have to say anything. Hello, everybody around the world! Let's start the official performance of UFC 212, Aldo vs. Holloway. The first one is Miss Carolina Kovalkiewicz. Ladies and gentlemen, please welcome Claudinha Kovalkiewicz! Open the official performance of UFC 1. Here we go! Ladies and gentlemen, come here. Let's watch the campeonato rights of U.S. Try it! Press the 와서! Holloway! Take it! 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 na categoria peso pena, o campeão do povo, José Aldo Jr. Legenda Adriana Zanotto